Hei, hei! Abre! Hei, hei! Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundiberi, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre transporte na Suécia. Como é que funcionam os transportes aqui, hein? Hei, calma. Eu vou deixar aqui do lado algumas fotos pra vocês verem como são alguns transportes aqui, tá? Então vamos lá. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e coloque aqui nos comentários quais são os próximos tipos de vídeo que você gostaria de assistir, tá bem? Então vamos lá. O transporte público em Estocolmo é de qualidade e está praticamente sempre no horário. Com algumas exceções para os trens, por exemplo, devido a condições meteorológicas. Se tiver, por exemplo, com muita neve ou muita chuva, pode ser que dêem problemas nele. Então eles podem atrasar um pouquinho. Mas ainda assim, tem aplicativos no telefone que você pode usar pra saber se está atrasado ou não. E ainda tem vozes dentro das estações que falam, pedem desculpas e dizem que está atrasado e informam o que está acontecendo também. Então você sabe. Em Estocolmo nós temos ônibus, trens, metrôs e em algumas regiões é possível também fazer viagens de barco. Não é barato o transporte público aqui. Está custando... Eu comprei o meu cartão ontem, por um acaso, e está custando 930 coroas. Que seria mais ou menos equivalente a 408 reais na cotação de hoje, 6 de fevereiro de 2020. Mas esse valor que a gente paga do transporte, eu nem reclamo. Eu acho que é muito aceitável porque ele nos dá acesso a todos esses transportes que eu já citei. E eu posso viajar ilimitadamente em todos eles. E com o tempo eu posso usar todos os transportes durante um mês, o quanto quiser. Então eu acho que é muito válido por esse sentido. Porque se eu fosse pagar transporte a bolso, aí é muito caro. Eu ia pagar tipo 3 vezes mais se eu fosse usar o que eu uso e pagar o transporte a bolso. Então eu acho que é justo. Além do mais, quando a gente usa transporte público, estamos contribuindo para o nosso ambiente. O cartãozinho... A gente tem que ter um cartão que é assim. Não sei se você consegue ver. Esse é um cartão que nós utilizamos em todos os transportes. Nenhum transporte vai aceitar pagamento em dinheiro. Então é importante que você compre antes de entrar em todos os transportes aqui o seu cartãozinho. Ou se tem um aplicativo no telefone, também consegue pagar através do aplicativo no telefone. Com este cartão, eu tenho a garantia que se eu perdê-lo por alguma razão, eu recebo um outro cartão de volta com a mesma quantia que eu tinha dentro dele quando eu perdi. Para que isso aconteça, você precisa estar cadastrado no site da empresa, que é a SL. Então se você perder o seu cartão, você vai lá no site, preenche os seus dados e diz, pedi o cartão e eles vão mandar outro na sua casa. Leva aí algum prazinho de alguns dias, mas você vai receber o seu cartão com o mesmo valor que você tinha quando você perdeu. Porque pelo fato de você ser registrado, eles têm controle de quanto você gastou e quanto ainda resta. Isso é fantástico, né? Tem uma coisa interessante aqui em Estacomo, que as pessoas pagam impostos para entrar na cidade de carro, toda vez que elas fazem isso. O objetivo do Estado e também de muitas pessoas mais ligadas com proteções ambientais é que as pessoas não usem carro, que usem muito mais bicicleta e o transporte público. Eu também sou muito a favor de usar transporte público aqui porque ele é realmente de qualidade, funciona bem. E a gente mora no centro também, então tudo leva ao centro, né? Então é muito bom, realmente. Era isso que eu tinha pra dizer sobre como é que funciona o transporte público aqui. Vamos continuar essa série de vídeos falando sobre outras coisas aqui, como por exemplo, educação, parto, saúde, salário médio. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o salário médio aqui da Suécia. Então não perca nenhum vídeo. Ative aqui as notificações, deixa o seu like, me siga no Instagram. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!